Senhor rato pode me dar um mapa dessa fantasia Preciso saber pra caminhar Senhor sapo pode me dar um pouco da tua magia Tem coisas que preciso enxergar Senhor sapo porque as tartarugas correm como um míssel E as lepres são tão devagar Senhor sapo meu gato agora ficou de pé e começou a dialogar Disse ele que é um gato de um reino mágico e que o Senhor sabe ir pra lá Disse ele que é um gato mercenário e que quer a cabeça do imperado de lá Pois foi amaldiçoado, maldito, mago lagarto Que fez minha memória se lembrar em curto prazo Falei que foi amaldiçoado, nem lembro do que tinha falado Preciso achar aquele lagarto, maldito e desgraçado Oh 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 Como sair dessa fantasia sombria Já que a porta pra saída desapareceu O gato então disse Então eu e você ficaremos aqui Já que eu não lembro se a saída é por ali Eu preciso da sua memória Pra acabar com o tirano E você voltar Viver sua vida de humano Pera, eu esqueci O que estávamos falando Lembrei que um mago lagarto Tem um cristal em seu cajado A gente precisa do cristal pra abrir o portal Mas pra isso precisamos Passar por essa mata Onde as árvores gritam e o clima é temporal Há fantasmas nos fantanos Que habita lá pra dentro